Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje, sexta-feira 27 do 11. Sem mais delonga, confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. Às 20h teremos a live Bailão do Tiago Moraes. E aí, qual a melhor live de hoje que teremos aqui no YouTube? Deixe aí nos comentários. Também teremos uma super live, Festival Black November aqui no YouTube. Às 19h com Simone e Simaria e Luan Santana. E aí, você vai assistir essa live? Comenta aí qual a melhor live de hoje. Ainda em casa com Sesc Música. Contará com outro hoje às 19h também aqui no YouTube. Ainda teremos uma super live às 20h, a live dos Kumpadi. Às 20h com hoje Henrique e Rodrigo. E também Israel e Rodolfo. E aí, você vai assistir essa live? Comenta aí qual a melhor live de hoje. Ainda teremos a live diária de Sandro DJ às 20h aqui no YouTube. Se você chegou agora, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E também ativar o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações. Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. Comentem qual o nome do artista é para todo mundo ficar sabendo. Até a próxima e sejam muito bem-vindos. E aí, você vai assistir essa live? 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 E aí, você vai assistir essa live?